Salve, salve, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber... Vamos bater um papo furado? Vamos, né? Não vou ficar te enrolando não, vamos começar? Ok, já disse isso um milhão de vezes, não é segredo pra ninguém, eu moro na Austrália, eu não moro mais no Brasil. E esse é um assunto que sempre causa um certo desconforto. Não só pra mim, mas também pra quem me assiste. Porque na maioria das vezes, quando eu falo do Brasil ou quando eu falo da Austrália, eu acabo comparando porque não tem como não comparar. E olha, isso não é uma coisa fácil de fazer, não é mesmo? Porque querendo ou não, o Brasil é minha pátria e eu não posso negar. Eu não posso dar as costas pro Brasil. Mas hoje eu vou estar falando sobre um assunto que vem me chamando bastante atenção. E eu só tive vontade de conversar contigo sobre isso, depois de bater um longo papo ontem com a Dani Delanos e com a Gisele Dalpai. A gente tava falando muito sobre as coisas ruins que acontecem no Brasil. Olha, pode até parecer que esse vídeo é pra ficar falando mal do Brasil, mas não é. O que eu quero falar nesse vídeo é como o brasileiro acostumou a achar que tudo que é ruim é aceitável. É, parece brincadeira, mas tudo nessa vida a gente acostuma. Sabe aquela coisa que é super chocante pra você, mas você começa a ver cada vez com uma frequência muito maior? Aquilo acaba se transformando em algo comum, em algo usual. Por que a gente tava falando sobre isso? Porque a gente começou a falar sobre assuntos que a gente tava lendo na internet sobre o Brasil. Corrupção, gente morrendo em hospitais, má educação, roubalheira, políticos que são palhaços e não são políticos. Enfim, tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. E aquilo começou a me dar uma certa revolta quando a gente tava conversando. Mas uma revolta pesada mesmo, eu fiquei muito mal. E aí eu fico numa situação muito estranha porque eu não vou negar que eu morro de saudade do Brasil. Mas eu não sei se eu morro de saudade do Brasil, pra falar a verdade. Eu parei pra analisar e o que eu percebo é que eu morro de saudade da minha vida, da forma como eu cresci. As pessoas que eu conheci, de tudo que eu vivi, mas não do Brasil em si. Por quê? De uma forma bem estúpida, de uma forma bem idiota, não vai dar pra não comparar. E se você for falar das melhores coisas do Brasil, de tudo que é de melhor, Mesmo assim, ainda é muito pior do que eu tenho morando num país de primeiro mundo. Olha, não pense que morar num país de primeiro mundo, morar fora do Brasil é a melhor coisa da sua vida. Claro que no começo existe toda aquela animação, toda aquela excitação de você estar vivendo uma vida nova, conceitos novos, tudo novo. E isso é maravilhoso. Mas depois de um tempo você se acostuma. Depois de um tempo, tudo aquilo que era mágico passa a ser comum. E a minha vida já é desse jeito, afinal são sete anos morando na Austrália. E se eu te disser que minha vida é um mar de rosas, eu vou estar mentindo. Porque não é. Por N motivos, por N fatores. Primeiro, eu sinto muita falta da minha família. Eu sinto muita falta da minha cultura. Eu sinto muita falta da minha língua portuguesa. Eu sinto muita falta dos meus amigos. Eu sinto muita falta da arte brasileira. Eu sinto muita falta de tudo do Brasil. Comida, enfim, N coisas. Eu poderia falar etc, etc, etc. Mas mesmo assim, tudo isso que é tão bom, não se compara ao pior que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui? Qualidade de vida. Aqui eu tenho a certeza, certeza eu acho que é um pouco demais. Mas aqui eu tenho a tranquilidade de saber que eu moro num país seguro. Eu moro na cidade mais populosa da Austrália. E mesmo assim, eu tenho a certeza que eu posso sair qualquer hora do dia, de madrugada. E que possivelmente nada vai me acontecer. Essa sensação de segurança. Essa sensação de poder sair com as minhas coisas. Com os bens que eu adquiri. Com o fruto do meu trabalho. E saber que eu não vou ser roubado. Saber que eu posso tirar um iPad num ônibus ou num trem. E ficar tranquilo. Isso não tem preço. Saber que eu vou sair e que se eu quiser voltar às 3 horas da manhã e estiver andando pela rua escura. Eu vou chegar com segurança. Claro que acidentes acontecem. Não dá pra dizer que isso aqui é 100% seguro e que tudo é maravilhoso. Mas se você for comparar numa escala do que acontece com o Brasil, é quase nada. Mas aí tem gente que fala, mas olha a proporção. Você está falando num país com quase 200 milhões de pessoas e outro com um pouco mais de 20 milhões. Mas não importa. O que importa é que querendo ou não, eu tenho segurança nesse país. E isso é a coisa que faz com que eu me prenda a Austrália. Se eu não tivesse isso, eu não estaria morando aqui. Mas isso me prende a Austrália. E outras coisas também. Como a possibilidade de saber que eu vou trabalhar duro. Muito mais duro até do que quando eu trabalhava no Brasil. Mas que eu vou poder comprar tudo aquilo que eu sempre quis. Não vou te dizer que eu nunca comprei as coisas no Brasil. Não é isso. Mas eu sempre paguei um preço que era muito injusto. Mas enfim, eu já estou indo para um outro caminho. Eu quero voltar aquilo que a gente estava conversando ontem. Dani Gisaliel. Por que que brasileiro aceita tudo calado? Quando você vê tantas crianças morrendo em hospitais. Quando você vê tantos acidentes acontecendo. Porque as leis são falhas. As pessoas podem beber e no fundo nada acontece. Se ela atropela alguém, me mata. Se você vê acidez com o caos porque as estradas são muito esburacadas. É tudo muito péssimo. Tudo muito mal conservado. Quando você vê que as crianças não são educadas porque eles não têm material de qualidade em uma escola. Quando você vê tanta gente sendo assaltada e morta e nada acontece. Quando você vê que marmanjo de 17 anos consegue matar todo mundo e nada vai acontecer. Quando você vê tanta injustiça. Quando você vê tantos políticos que estão lá para te representar e continuam roubando, roubando e roubando. E nada acontece. Quando você vê um partido político que sempre defendeu que faria tudo pelo trabalhador. Mas não faz nada por ele. E que você vê que todas as pessoas que estão na alta cúpula nunca sabem de nada. Mas estão sempre envolvidos com as pessoas que roubaram e continuam roubando o Brasil da forma mais idiota. Da forma mais canalha que alguém pode ver. E mesmo assim o brasileiro fica quieto. E aí eu me lembro que a gente ouviu muito falar. O gigante acordou. O gigante acordou. Olha só o gigante. O gigante está fazendo. Pois é. O gigante acordou. Mas adormeceu de novo. Porque nada acontece nesse país. Mas é como as pessoas me dizem. Mas tudo isso demanda tempo. E eu sei. Uma mudança não é assim. Não é de uma hora para outra. A não ser que a gente tenha um golpe militar ou coisa parecida. Mas uma democracia, tudo leva-se tempo. Mas eu não consigo acreditar ainda que a gente consiga aceitar um país tão nojento. Eu não estou falando que o Brasil é nojento. Mas eu estou falando das coisas erradas que acontecem nesse país. De leis que favorecem só quem não merece. De pessoas que são assassinadas. De pessoas que são estupradas. São vitalizadas. Que têm os seus sonhos arrancados. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque isso já é comum. Isso é normal. O normal no Brasil não é você ter uma vida digna. O normal no Brasil não é você ter segurança. Não é você confiar nos seus políticos. Não é você ter educação. Ter saúde. Ter perspectiva. Qualidade de vida. Isso é luxo. E para ter isso, você tem que pagar e pagar caro. E quem tem dinheiro para isso? Na grande maioria das vezes, quem está no meio de falcatrua. Quem está no meio desse esquema de corrupção. E é aí que está tudo errado. E é aí que a gente não pode aceitar. Ah, mas também eu sei que é muito fácil falar. Poxa, Emerson, você está aí do outro lado do mundo. Fácil falar. Você não está aqui. Você fugiu. Você foi embora. Eu não acho que fugir seja a palavra certa. Mas eu fui embora sim. E quando eu vim para cá, eu não estava querendo fugir do Brasil. Eu estava querendo só melhorar como ser humano. Eu estava querendo aprender coisas novas. Mas eu me apaixonei por essa possibilidade de saber que eu moro num país com problemas. Mas mesmo assim, as pessoas que vivem nele, fazem de tudo para melhorá-lo. Não aceitam de forma calada tantos absurdos. E mesmo assim, absurdos acontecem aqui na Austrália. Eu não vou negar. Como acontece em muitos lugares do mundo. Mas aqui a gente ainda tem essa consciência de achar que isso não é normal. A gente tem essa consciência de não aceitar que as outras pessoas nos explorem. Você não pode saber que uma pessoa que você conhece foi roubada, ou foi assassinada, ou foi estuprada. E achar tudo bem. É só mais uma estatística. Não, não é só mais uma estatística. Até porque isso pode acontecer com você amanhã. Isso pode acontecer com alguém da sua família, com um amigo meu, com qualquer pessoa que eu amo. Que você ama. E ainda dá para falar que isso é normal? Dá para aceitar isso de uma forma natural? Então por que o brasileiro não faz nada? Por quê? Porque já está banalizado isso tudo. O normal é você ser roubado. O normal é você andar num transporte público de péssima qualidade, e ainda assim nem saber se você não vai ser assaltado. Ou pior, se você não vai ser morto, se não vai levar um tiro. O normal é você saber que você está andando na rua, como eu vi até numa matéria da Rede Globo, num repórter que estava entrevistando uma senhora sobre roubo, e essa senhora foi roubada enquanto a câmera estava ligada. Isso é normal. Mas é normal no Brasil. É normal em países que têm esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo tipo de atitude de aceitar tudo isso e achar que está tudo bem. e achar que, poxa, se eu tivesse sorte de amanhã ter mais um dia, de estar vivo e nada me acontecer, está ótimo. É porque Deus quer assim. Bom, se você acredita em Deus e se você acha que é assim que Deus quer, então eu sinto muito. Agora, eu também acho muito cômodo a gente colocar tudo isso, toda essa responsabilidade nas costas de Deus. Porque tanta barbaridade, tanta imundice, tanta carnalice, ah, é porque Deus quer assim? Porque Ele proverá e amanhã vai melhorar? Não pode ser assim. E aí, é claro que a gente pensa, poxa, mas a pessoa que viajou, a pessoa que morou fora, ela viu outra perspectiva de vida. E aí, é claro que ela se rebela, é claro que ela fica indignada. E quando ela tem que voltar para o Brasil, ela fica mais indignada ainda. Porque ela pensa, poxa, mas se isso dá certo lá fora, por que não dá certo aqui no Brasil? E aí, não dá para falar que a culpa é só da população. Porque se a população não tem acesso ao que é bom, se a população não sabe como funciona em outro lugar, só ouviu falar, ela não pode comparar. E é aí que eu acho que a gente tem um papel fundamental. Todos nós que moramos fora, a gente tem esse papel de alertar. Por mais que você, que não tenha viajado, ou não tenha vivido em outro país, não saiba o que é isso porque você não viveu na pele, você tem o direito e você tem que ter a consciência de saber que isso é possível e que isso pode acontecer, desde que você exija os seus direitos, desde que você não se acomode. Eu tenho um nojo de ler notícias de gente morta e como eu falei, nada acontece com quem matou. Eu tenho um nojo de ver direitos humanos para humanos que não são direitos. Eu tenho um nojo de ver esses adolescentes imbecis matando todo mundo e depois chega direitos humanos, não, mas temos que protegê-los. Eu tenho um nojo de ver que uma população precisa fazer justiça com as próprias mãos porque a nossa justiça não faz nada. Eu tenho um nojo disso. Eu tenho um verdadeiro horror, eu tenho um verdadeiro asco. E é aí que eu fico com um nojo do Brasil. Eu não quero falar mal do Brasil porque, como eu disse, eu amo o meu país. Eu adoro a minha cultura, eu adoro essa possibilidade de falar língua portuguesa. Eu me sinto confortável. Eu adoro meus amigos, que são pessoas do bem. Eu adoro tanta gente que eu estou conhecendo com essa vida de YouTube. Eu gosto de tanta coisa. Eu gosto dessa nossa alegria, eu gosto da nossa comida, eu gosto da nossa arte, eu gosto da nossa televisão, do nosso teatro, do nosso cinema. Eu gosto do Brasil. E eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil melhor pra você. Eu quero um Brasil melhor pra mim. Eu quero saber que eu posso visitar o Brasil amanhã e saber que eu vou estar tranquilo. Visitar sem medo. Sem medo de sair à rua e falar, meu Deus do céu, o que pode acontecer? Sem medo de dirigir à noite e parar num farol com medo de que alguém venha bater na minha janela e fazer alguma coisa contra mim. Eu quero muito um Brasil melhor porque eu sei que isso dá certo. Eu sei que isso pode acontecer. E mesmo que você não tenha vivido isso, eu sei que a grande maioria dos políticos, eles não querem que você pense. Eles não querem que você tenha atitude. Eles não querem que você chegue lá e fale opa, tá errado isso aqui. Vamos mudar. Eu não tô falando que a gente tem que ir pra rua fazer paderna ou tudo mais. Mas eu tô falando que a gente tem o direito de mudar sim, de uma forma pacífica. A gente tem o direito de contestar. A gente tem o direito de ver alguns julgamentos que acontecem de pessoas que roubam esse país de forma tão ridícula e que nada acontece. E aí você aceita. Não, você não pode aceitar. Porque eu também não aceito. Eu sei que isso não se muda do anoite pro dia. Eu já falei isso. Mas a gente precisa ter a consciência. A gente precisa estar falando. E como eu disse antes, é por isso que o nosso papel, que vive fora do Brasil, é tão importante. Porque a gente pode te mostrar que é possível. A gente pode te mostrar que dá certo. Porque a gente vive essa realidade. A gente vive a realidade de um país que dá certo. De um país que prospera. De um país que te valoriza como ser humano. Como indivíduo. Um país que te oferece educação, saúde, qualidade de vida, preço justo, segurança. Tanta coisa, tanta coisa. E o Brasil também oferece. Mas pra pouquíssima gente. E pra você ter isso, você tem que viver em jaulata. Coisa que eu não vivo aqui na Austrália. Eu tô bem cansado de ficar falando no Brasil. De tentar alertar. Cansa, né? Será que adianta a gente ficar falando? É, tem horas que a gente tem vontade mesmo de parar. Mas aí tem aquele negócio que a gente lembra que a gente tem família no Brasil. Que a gente tem amigos. Que a gente tem laço. E aí a gente acaba falando de novo. Quase perdendo as esperanças. Mas mesmo assim, ainda bem lá no fundinho, acreditando que alguma coisa vai mudar. Porque a esperança é sempre a última que morre, não é? E a sua esperança? Já morreu? A sua vontade de mudar? Ela continua viva? Continua forte? A sua vontade de ter um Brasil melhor? Que é de verdade? Você é o tipo de pessoa que tem fé? Tem fé nesse Brasil e acredita no milagre? Mas acredita também que isso só vai ser feito com ação? Fica aqui meu recado, porque eu tô cansado do Brasil. Tô cansado de abrir site de notícias aqui na Austrália e tá sempre vendo uma barbaridade do Brasil. Isso me cansa. Até quando eu fujo do Brasil, o Brasil me persegue com tanta barbaridade. E eu não quero ler isso. Eu não quero ter acesso a isso. Não quero, não moro mais no Brasil. E eu quero um Brasil melhor pra você. Pra você que mora nele, ou até pra você que não mora nele. Mas pra você que é brasileiro e que quer o melhor pro seu país do mesmo jeito que eu quero. Mas eu fui redundante demais e eu acho que o recado foi dado. Mesmo cansado, eu ainda tenho fé, eu ainda tenho esperança que a gente vai mudar esse país. Como eu não sei. Falando, abrindo a boca, gritando, berrando, mas mostrando que a gente pode fazer alguma coisa assim. Porque eu quero um Brasil melhor, como eu quero. E é isso. Bom, eu me despeço por aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho